eu voltei aqui depois de excluir bilhares de coisas no celular ele só tem dois minutos de vídeo então eu voltei nessa fase vou excluir mais coisas depois e vou voltar o o o o o o o o o Tchau. 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 Peguei bastante lindo sinal, mas ganhei. É isso, mano. Eu vou parar aqui. Depois eu vou voltar. O meu sonho já tá piscando, velho. E... Cara, eu vou voltar quando eu pagar mais coisa. Já volto.